Olá meus amigos, chegando aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um grande artista que saiu do meio gospel, gravou secular, mas agora está voltando para a casa do pai. E é sobre este nome que iremos falar hoje. Oi gente, você já ouviu falar no cantor gospel Marcos Nunes? Então, Marcos Nunes é natural da cidade de Irecê, no estado da Bahia. Nascido e criado no Lara Cristão, aos 12 anos de idade, o filho e irmão de pastores começou a tocar contrabaixo no Ministério de Louvor Reserva, como baixista reserva da Igreja Assembleia de Deus de sua cidade. O que foi decisivo para o jovem músico tomar a decisão de seguir em frente na carreira como cantor. Aos 15 anos de idade, saiu da sua cidade e de seu estado com toda a sua família em busca de uma vida melhor e foram morar na cidade de Goiânia, estado do Goiás, onde trabalhou de auxiliar de servente de pedreiro, camelô e várias outras profissões que fizeram da sua vida um sinônimo de luta e perseverança. Todo mundo sabe que Goiás é o berço da música sertaneja. Aí, gente, já deu para entender o porquê dessa mistura do repertório do Marcos Nunes, que, na minha opinião, é único no Brasil. E no meio gospel também. Esse sertanejo arrochado com o universitário, coisa bonita, símbolo do Brasil. A voz do Marcos lembra muito a voz do Bruno, daquela dupla Bruno e Marrone. Ele possui um grave arranhado que é a cara do Brasil e faz a diferença no meio gospel. Existem pessoas que não sabem olhar para a frente. Eu não sei o que é que eu faço com toda essa gente. Ele chegou a integrar como músico no Ministério de Louvor, Sara Nossa Terra, e no Ministério de Louvor da Zona Sul. Mas foi a partir dos anos de 2014 a 2017 que o cantor Marcos Nunes viu seu nome ser projetado por todo o Brasil, conquistando uma legião de seguidores nas redes sociais e que também levou a participação ao lado de grandes ícones da música gospel, como foi o caso da música Olha a Frente, gravada ao lado do cantor Jonas Vilar. E proibido recuar que ele cantou juntamente com a banda Som e Louvor. Mas em abril de 2018 veio o anúncio que pegou todo mundo de surpresa. Marcos Nunes declarou sua decisão de não gravar mais gospel, colocando um ponto final em uma carreira de mais de 20 anos. Na época, o cantor declarou que foi uma série de fatores que contribuíram para a sua decisão. Abre aspa. No gospel eu ganhei grana, mas não tinha mais alegria em continuar fazendo isso. Vi algumas coisas que me fizeram ter a certeza que não queria mais continuar. É interessante que qualquer psiquiatra, ao ler, não tenho mais alegria em fazer isso, percebe duas coisas. Primeiro, a insatisfação do cantor em continuar no ministério. Segundo, quando ele trata a palavra música ou segmento gospel com isso, ele diminui aquilo a zero. Essa é a percepção que eu tenho quando uma pessoa não está bem fazendo um serviço ou cumprindo o ministério. De fato, ele estava muito decepcionado com algo que ele havia visto no meio gospel. Em uma entrevista a um site de notícias gospel, o cantor confirmou, na época, que em um futuro próximo gravaria, sim, um CD romântico. Oito meses depois, em novembro de 2018, Marcos Nunes aparece com o seu CD romântico promocional. Em um novo canal no YouTube, que até a data desta matéria só conseguiu alcançar 262 inscritos, O vídeo está lá no canal também e só conseguiu os míseros 4.578 visualizações. Ainda neste pequeno canal, existem outros vídeos de shows realizados por ele com uma quantidade pequena de pessoas. Em um desses vídeos, ele canta a música em novinha, com umas dançarinas seminuas no palco, e o pobre do vídeo só conseguiu bater a pequena marca das 4.211 visualizações. Depois de três anos tentando engatar na música secular, e aparentemente sem sucesso, o nosso querido irmão Marcos Nunes está de volta. E gravou uma música autoral muito bonita, falando do seu retorno. Na letra, ele assume o seu erro e confessa ter escolhido o pecado. Porém, todavia, no seu pronunciamento após o vídeo, ele fala na sua vida promissora na música secular, debaixo de ofertas milionárias e aqui pra nós, né Marcão? Eu não acredito nesta ideia. Tenho renunciado à carreira que eu estava levando no secular, que era uma carreira promissora, que eu estava debaixo de propostas gigantescas. Então, meu irmão, se na música e nas suas próprias palavras você confessa ter sido pródigo, então o irmão deve voltar como tal. Vida promissora mesmo você tinha e terá na casa do pai, porque todo mundo te conhece e todo mundo sabe quem é o Marcos Nunes. E você, meu irmão, que está assistindo a esta matéria, isso serve pra mim, serve pra todos nós, não sejamos o irmão do filho pródigo, não. Este é o momento de alegria, de festa, de pegar o melhor anel, a melhor roupa e ofertar para o nosso irmão, Marcos Nunes, que está chegando aí. É momento de festa, porque diz a Bíblia que o filho que estava morto agora reviveu. É isso que o pai do filho pródigo diz. Então, não sejamos o irmão do filho pródigo. Marcos Nunes volta com força, com fé. Dá pra perceber em suas palavras a alegria do retorno para a casa do pai. E diferente das outras músicas seculares, que não atingia um índice razoável de acessos, seu novo clipe, a nova música Saudade, já ultrapassou as 100 mil visualizações. Muitos comentários e podemos ver a alegria das pessoas que assistiram em ver o retorno do irmão. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Estamos felizes com o retorno do nosso irmão. E vamos correr! Uh!